Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo. E hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer um tubete de festas de aniversário. Esse aqui, ó. É esse tubetezinho aqui. Olha que bonitinho que eu estou fazendo. Esse daqui é para o aniversário da minha filha, certo? E ele é feito com o que, gente? Ele é feito com tecido, renda, EVA, tá? Esse tubete aqui, esse aqui, vou deixar ele aqui pra vocês verem como ele é bonitinho. É esses tubetezinhos assim transparentes com a tampinha de plástico, certo? Comprei tampinha de plástico porque ele, aqui na minha cidade, é mais em conta do que o de tampinha de metal. Esse tubete aqui, ele tem... é aquele de 13 centímetros, tá? É o de 13 centímetros até a tampinha, certo? Então, eu não... o tema do aniversário da minha filha vai ser o tema Frozen. Ela resolveu que queria a Frozen e aí eu fiquei olhando, pesquisando e eu não queria colar nada. E aí eu resolvi que eu queria... eu achei bonitinho assim. Eu olhei... eu vi umas fotos aí na internet e eu achei assim, né? Bonitinho. Daria pra que fazer essa parte de tecido com... como é que... adesivo, certo? Tu manda fazer. Não sei se tu manda fazer o adesivo ou tu compra, não tenho nem ideia. Mas eu resolvi fazer com tecido, tá? Como é que eu fiz? Eu peguei, comprei o tecido. Eu não sei como é que é o nome desse tecido, certo? Ele... eu sei que ele é de poá, azul, com bolinhas brancas, mas ele é bem baratinho. Tipo, eu pedi 10 metros, tá? 10 metros... 10 centímetros, né? Aí aqui tem 10 centímetros, daí vai pro 1,40, eu acho, de tecido. E eu vou fazer 20 tubetes. E esses aqui, o, assim, 10, assim, pro 1,40, não deu pros 20. Faltou 3 tubetes. Então eu já tive que comprar duas vezes o 10. Mas é baratinho, é 3 reais 10 centímetros, né? Então, super em conta. Além do tecido, tá? Como é que eu vou dizer primeiro o que eu gastei, o que eu fiz? Utilizei, né? Tô usando o tubete, né? Esse tecido aqui, que eu não sei, não é tricoline, que eu sei que tricoline é mais caro. Eu não sei como é que é o nome. Vamos usar também, né, fita métrica. Vou usar fita métrica. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar um pouquinho aqui. Gente, a mesa tá meio bagunçada. É que tem muita, muita coisa. Vou usar essa cola aqui, Tec Bond. Gente, essas colas, onde eu comprei, ela só vendia dois. Essa daqui, que a viscosidade dela é bem baixa. Ela serve pra um monte de coisinha, mas é tipo... Super Bonder, assim, tipo... Tá? Eu vou usar também cola pano. Tá? Vou usar... Pega mil. Tá acabando. Vou usar rendinha de algodão. Bem fininha. Vamos ver quanto é a medida dessa daqui. Essa daqui, ela mede... Dois centímetros, mais ou menos. Dois centímetros. Bem fininha, tá? Vou usar também pedraria. No caso, eu tenho essa daqui. Ela tem... Estrazinhos no tom de metal. E pérolas. Certo? Isso aqui tu pode... Tu compra metro. Tu também pode usar, se tu não quiser usar assim. Tu pode usar pérola. Meia pérola também dá. Tá? Vou utilizar palitinho de churrasco. Não tem palitinho de churrasco. Tu pode usar lápis. Tá? Vamos usar tesoura. Eu acho que essa luz tá meio fraca. E... Vamos usar EVA pra fazer os lacinhos. No caso aqui, eu tô usando EVA com glitter, tá? Mas tu pode usar EVA sem glitter também. Na tonalidade que tu quiseres. Pra fazer o lacinho, eu tô usando dois moldes pra laços de MDF. Gente, esses moldinhos pra laços, esses moldes pra laços, eu adquiri com a Mimos da D, MDF e acessórios. Ela tem moldes pra laços de vários tamanhos. Olha, gente, um molde mais lindo que o outro. Esse daqui é o Zero, mas tem outros, nesse kitzinho vem outras numerações. Eu já deixo, eu já botei um videozinho mostrando os moldezinhos dela. Muito bom. Se tu quiser adquirir, vou botar o contato dela aqui na descrição, tá? Gente, super, super fácil de fazer. Vamos começar então a fazer. Dá uma olhadinha aí mais de novo, ó. Como é que ficou? Certo? Ah, outra coisa. Meu Deus, que quanta cola! Gente, se tu quiser, tu pode fazer tudo com cola quente. Tudo com... Pega mil. Tá? Com essa Tecbond também. Mas é que essa daqui, gente, ela não é uma cola, assim, muito barata. Então, né, não fica muito legal tu ficar gastando. Dá pra fazer com cola quente, dá. Mas eu fiquei com medo de ficar meio grosseiro atrás no acabamento. Então, vamos lá. Como é que eu fiz? Eu cortei, eu peguei esses 10 centímetros de pano. Cortei a olho, assim, sabe? Peguei a medida aqui, ó. Enrolei o tubete. E passei a tesoura e cortei. Vim com a tesoura aqui e, ó, cortei, tá? Aí, deixa eu tirar daqui que já tá ocupando muito espaço. Aí, depois, eu cheguei nesse quadradinho aqui, no olho mesmo, tá? Sem muita frescura. Aí, depois, eu peguei, virei ele do avesso e dobrei ele assim, ó. Duas pontinhas, tá? Dobrei assim. Daí, eu quero a medida do meu tubete, mais ou menos, do tecido. Eu quero que apareça um pouquinho das balinhas, né? O que eu for colocar aqui dentro. Eu quero que apareça um pouco. Mas, se tu quiser, tu pode deixar ele inteiro, fechado. Não quer aparecer nada. Eu medi aqui, mais ou menos, tá? 7 milímetros... Não. 7 centímetros e meio. Vamos dobrar aqui. Mais ou menos, pra tu ter uma ideia. Aí, tu tem que cortar pra todos do mesmo jeito, tá? Deu mais ou menos 7 centímetros e meio ali. Onde eu fiz a minha dobra, tá? Aqui, ó. 7 centímetros e meio, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo aproximar. É o máximo que eu consigo. 7 centímetros e meio, mais ou menos. Tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. É só pra tu ter uma... Pra tu... Assim, ter um padrão pro teus tubetezinhos não ficarem estranhos, né? Ficar todo torcido, retorcido. Mas, vamos lá. Eu também, pra não estragar a mesa, eu peguei e usei um papel, um plástico, assim. Porque mancha a mesa, certo? Essas colas todas aí, mancha tudo. Daí, se tu quiser, tu pode também fazer no... Na porcelana, se tu já tá acostumado a trabalhar em cima dos pisos, né? Se tu tem um pedaço de piso, pega e bota, certo? Aí, eu vou pegar minha cola pano. No caso, tu pode usar pega mil também, ou cola quente, tá? Eu vou usar com cola pano, porque eu prefiro. Então, eu vou pegar aqui, não precisa passar muito. Só um pouquinho. Aqui. Só pra sujar. Precisa ser muito. Aquela cola, gente. Cola pano, depois que cola, colou. Ela é muito boa. Eu gosto muito de... Quando precisa de fazer acabamento no crochê, eu gosto muito de usar cola pano, porque no crochê, por exemplo, não vai correr o fio, não. Fica aquela coisa, ai, meu Deus, vai correr o fio, vou perder. Não, não vai, não. Bota na pontinha o acabamento do crochê com a cola pano, teu crochê vai ficar bem bonitinho, não vai correr fio. Então, dobrei aqui, tá? Colei, fiz um acabamentinho pra ficar bonitinho. Agora, eu vou pegar aqui, vou dar uma ajeitadinha aqui pra não ficar sobrando muito. Tesoura boa, a gente gasta tesoura, né, gente? Tá. Deixa eu puxar aqui, ajeitar. Tá bom assim. Agora, tu vai pegar ela, vai dar uma dobrinha bem pequenininha aqui, ó. Bem pequenininha, tá? Não precisa ser uma dobra muito grande. Passa a unha pra marcar, farizar, ó. Passa a unha e dobra aqui de novo. E passa um pouquinho de cola pano aqui. Só um pouquinho. Mas corre ela inteira no pano, tá? Só um pouquinho mesmo. Pronto. Passa aqui que a gente tá fazendo o acabamentinho. Depois, ó, fechar tua cola pano. Pega tua, pega mil. E tu passa agora, pode ser cola quente também. Aqui, ó. Eu vou passar aqui. Gente, eu tô com medo de que esteja muito escuro. E hoje tá quente, mas tá nublado. Não precisa botar muito, mas essa parte aqui é onde a gente vai botar o tubete, tá? Não precisa botar muito, porque vai colar. Pega mil, cola mesmo, tá? Só sujar assim, bota uns pinguinhos a mais e já fecha. Pega mil, tu sabe, né? Bueno. Agora tu vai pegar teu tubetezinho e tu vai encostar bem rentezinho lá. Tá? Ó, eu encostei bem rentezinho. Agora tu ajeita. Tá enxergando? Tá vendo? Aperta. Cola bem. Eu vou dar uma afastadinha, quem sabe. Eu fico toda hora. Mexe pra lá e mexe pra cá na câmera, né? Bueno, tá. Terminei. Agora eu vou passar aqui, ó, nessa parte agora aqui, a pega mil. Nessa pequena gente passou a cola. Vou passar aqui também. Vou passar um pouquinho mais, tá? Vou fechar. Opa. Pera aí. Feito. Vou botar essa colinha aqui, por enquanto eu não vou usar mais. E vou enrolar. Agora tu tem que puxar bem pra deixar bem esticadinho, tá? Puxa bem. Puxa pra ficar bonito. E depois tu ajeita, bonitinho. Ó. Agora é a hora de tu ajeitar. Colou. Feito. Era isso. Tá coladinho. Tá? Coladinho. E ficou assim. Olha que riqueza. Né? Beleza. Agora, eu vou pegar minha rendinha. Não quero, não encontrei renda de algodão. Bota citinho. Citinhozinho fica bonitinho também. Certo? Fica bonito. Pega cola pano de novo. Eu prefiro colar pano com cola pano. E agora tu passa aqui. Gente, cola pano demora pra ficar bem seco. 24 horas, tá? 24 horas já tá pronta. Olha só que riqueza que vai ficar. Eu adorei, gente. Eu adorei. Eu achei muito legal. Agora, eu vou começar aqui onde eu colei, tá? Vou começar aqui. Aí eu venho aqui, boto. Ah, detalhe. As tuas mão vão ficar toda grudada de cola. Vai chegar o momento que tu vai ter que parar, lavar a mão. Porque tu tá toda colada. Aí, eu venho aqui com a tesoura. E corto o excesso. E corto o excesso. Tá? Venho aqui e passo mais um pouquinho. Não teria necessidade de passar mais cola. Mas eu vou passar só pra garantir, tá? E vou colar. Tá enxergando? Tá vendo? Ih, sujeito bad. Acontece. Mas é o problema, né? Cola, a gente cola. Beleza. Colei. Fiz essa primeira parte. Deixa ele quieto. Terminei. Olha como é que ficou. Tá enxergando? Tem luz suficiente aí? Beleza. Olha que lindo. Tá muito amado. Depois, eu vou ter que dar um jeito nesse troço aqui das colas. Não é o problema, né, gente? A colinha, a gente cola os dedos. Agora, tu vai pegar o teu EVA, tá? Pega o teu EVA. E eu já cortei, tá? Mas aí, deixa eu fechar minha cola aqui, porque ela tá aberta. Aí, tu pega o teu EVA, o teu moldezinho. Não quero fazer com molde. Pode botar um lacinho, aqueles que já vem pronto. Ou então, tu pode deixar sem nada, sabe? Vai a teu gosto. Eu aqui, no caso, eu tenho um molde, peguei o palitinho, peguei o EVA, contornei com palitinho. Pode ser palito de dente? Pode ser palito de dente. Pode ser com... Só não passa com caneta, que fica manchado atrás, tá? Eu fiz essa rateada de noite e ficou... E ficou estranho. Ficou manchado, né? Perdi um lacinho. Beleza. Para de falar. Vamos já com tudo cortadinho, tudo bonitinho. Né? Vou pegar aqui a Tecbond. Só uma gotinha aqui no meio. Ai! Pega ela. Aí, tu vem aqui e bota nessa parte aqui. E bota nessa parte aqui. Junta meio a meio. Beleza? Juntou. Cola. Colou. Cuidado, que é cola, cola mesmo, tá? Agora, desse lado do glitter, tu vai pegar e vai passar uma colinha aqui também, hein? Opa! Foi demais. Tem outra dessas colinhas, gente, que ela tem com viscosidade alta. Ela é mais grossinha também, tá? Tu vai... Aqui onde eu colei, tu vai virar para trás. Para deixar a partezinha lisa, bonita para frente. Vai centralizar no laço. E vai colar. Aperta. E vai. Certo? E aqui nós temos já o lacinho. Ó. Agora o fundo ali é branco, fica complicado, né? Mas tu entendeu, né? Beleza. Agora nós vamos pegar o teu entremeio, tá? Já tá pronto o laço. Pega o teu entremeio, no caso aqui, eu contei três pedrinhas, tá? E vou cortar. Vou cortar no tamanho que eu acho que fica legal. Vou medir aqui, ó. Ah, no caso aqui não precisa ser três pedras. Pode ser duas, entende? Então vamos lá. Vou cortar aqui e já volto. Olha só. Eu fui ali, olhei, colei, cortei e achei que ficou assim o tamanho bom, tá? Para eu botar ali. Aí eu vou vir com essa Tecbond, tá? E vou botar ela aqui no meio, no centro aqui, ó. Tá? E vou botar a cola. Fecha. Seca. Cuidar, gente. Cola os dedos. Que tremedeiro. E aí tu cola aqui, ó. Opa. E aí ficou assim, coladinho. Esse aqui ficou dessa forma. Nem se tu botar a perla, todos irão ficar iguais, né? Mas esse aqui, no caso, não ficou igual, ó. Viu? Cada um vai ter o seu, o seu, né? O seu modelinho. Feito isso. Agora tu vai pegar aqui o teu negocinho, o teu tubete. E vai colar. Ó. Aí tu vem e cola. Tá? Mas eu não vou colar, gente. Porque se não, eu vou deixar pra colar na última hora. Deixar pra deixar pro final. Porque se não, eu tenho medo de descolar, né? Como vai demorar ainda um pouco pro aniversário. E aí, ela vai ficar assim. Olha só. Depois tu cola. No caso aqui, eu não quis colar aqui. Porque eu achei que ia ficar meio estranho, né? Colar aqui em cima, ó. E acabar com a renda, né? A renda é o bonitinho. Aí eu acho mais legal aqui. Eu dei um dedo de distância, assim, ó. Eu fiz assim, medi, botei a cola e pá, colei. Só que tenta, ó, fazer aqui, ó. Essa parte fica bem pra trás, tá? Não vai colar aqui. Deixa ela deixar bem pra trás, daí tu cola. E aí, ele vai ficar assim. Certo? Deixa eu ver se eu aproximo mais pra te ver. Olha só aqui, amor. E aí, gostou? Por favor, dá um joinha. Peço pra tu compartilhar, te inscrever. Se tu não te inscreveu lá no início, te inscreve. E outra coisa, compartilha, gente. Porque o YouTube, infelizmente, não está entregando os vídeos para todos, né? Então, eu peço, por favor, pra tu compartilhar com o pessoal que gosta de artesanato. Certo? E esse aqui é bem legal também, pra tu poder isso fazer. E fica bem baratinho. Não precisa encomendar, né? Tu mesmo vai lá e faz. Bota aí o comentário. Gostei. Quero ver mais. Que daí, quem sabe, eu trago mais e mais coisinhas pra você. Certo? Por hoje é só, então. Beijos! Ah, outra coisa, gente. Muito obrigado por todos vocês que estão aí inscritos no meu canal. Tá? Até o próximo vídeo, então. Beijos! Tchau!